Quando esse telefone toca, a vida recebe uma ligação sempre muito esperada nos hospitais de referência em transplante de órgãos. Do outro lado da linha, a esperança de que mais um doador entrou para o SIM na desafiadora fila de captação de compatibilidade. Busca diária na Central de Transplantes do Ceará. Nossos hospitais do Estado, nós temos as comissões intrahospitalares de doação de órgãos responsáveis em otimizar o diagnóstico da morte encefálica e que entrevista essa família para a doação. Se a família diz sim, essa equipe notifica a Central Estadual de Transplante, onde nós temos uma equipe multiprofissional com médicos, enfermeiro e agente administrativo. Recebendo essa ligação do hospital, dizendo que uma família está doando os órgãos, nós iremos selecionar como Central os receptores. Aqui, a sobrevivência está nas mãos de um minucioso processo de coincidência vital entre doador e receptor. O órgão de quem doa precisa funcionar perfeitamente na readaptação de quem vai receber. Daí, a ponte imprescindível entre a Central de Transplantes e a equipe médica na realização das cirurgias. A partir do momento em que a Central de Transplantes comunica ao nosso grupo, que é um grupo de médicos e de enfermeiros que estão de sobreaviso 24 horas, que se toma conhecimento da existência desse potencial doador, fica se aguardando a realização de exames dele para ver se ele é um doador que esteja bem para doação, que não tenha doença cardíaca ou doença sistêmica ou doença renal e faz o exame neurológico por clínicos ou neurologistas. E, a partir desse momento, quando tiver o diagnóstico de morte encefálica, joga um ranking nacional para saber quem é que está na vez. E aí, é um processo que envolve uma série de profissionais, desde o porteiro, o motorista da ambulância, o carregador, o maqueiro, enfermeira, médico, tudo. Por isso, a Central de Doações é tão importante quanto o centro cirúrgico, onde a medicina entra em instrumentação. De acordo com os números da Central de Captação, só no ano passado, foram realizados cerca de 1.500 transplantes de órgãos e tecidos no Estado. Quantas vidas foram salvas através desse trabalho de uma equipe vocacionada para a doação. O processo de doação-transplante é constituído de várias etapas. E essa etapa com a família é um momento bem delicado, porque é um momento em que aquela família está sofrendo a perda, e a pior da perda, que é a morte de um familiar. Então, nós temos as equipes nos hospitais. O importante dessa equipe é um acolhimento adequado com essa família e uma comunicação eficaz, baseada na escuta. E para dar todo o apoio nesse momento muito difícil dessa família. É nessa estrutura, dentro do prédio da Secretaria de Saúde do Estado, que funciona a Central de Transplantes do Ceará. Aqui são cerca de 15 profissionais, entre médicos, enfermeiros, voluntários também, que trabalham 24 horas para viabilizar um transplante no Ceará. Eles ficam aguardando a ligação, porque quando um desses telefones aqui toca, pode ser alguém informando que um órgão está disponível para fazer uma doação. A plataforma do IntegraSus registra todos os indicadores. Por tipo de órgão, a faixa etária dos pacientes, o total de transplantes. Histórias de renascimento reais, como a da Maria Ivanira, transplantada com um novo coração. Uma vida melhor do que que já era, né? A vida preservada graças ao trabalho de tantas mãos. E um gesto que opera esperança, doar. Em primeiro lugar, sim, a solidariedade do povo cearense, né? A nossa população tem essa vocação natural para solidariedade. Uma vez ela esclarecida, ela bem acolhida, ela doa. O governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, né? Sempre atento a essa questão da doação e dos transplantes no nosso Estado. A nossa imprensa sempre levando os meios de comunicação, de uma maneira geral, sempre levando mensagens corretas e positivas. Então, todos esses fatores têm tornado o Ceará referência em doação e transplantes.